Amigos e amigas da Nova TV Calaú 14, o telespectador continua acompanhando imagens do nosso Raul Maxuyama que vai trazer informações a respeito de mais uma ocorrência em nosso município. Raul Maxuyama se encontra na Avenida Governador Roberto Silveira. Agora sim, tudo ok? Raul Maxuyama! Atenção, Marconi, noite no município de Nova Friburgo, aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Faço imagens aí da viatura do Corpo de Bombeiros. As informações são que várias viaturas estão agora no bairro do Prado. Faz parte do distrito de Conselheiro e existe uma tentativa de homicídio naquela localidade. Situação bastante incomum, tendo em vista que é um bairro de várias residências e também de empresas e pontos comerciais. É o horário de rush e os nossos policiais, assim como os agentes aqui do Corpo de Bombeiros, essa unidade, buscam chegar ao local para essa situação incomum. Informações então do nosso Motolik, informação do nosso Raul Maxuyama. Trata-se de uma tentativa de homicídio no bairro do Prado. As informações que chegam à redação da emissora, um atirador disparou, descarregou contra um homem no bairro do Prado. Já já o nosso Motolik trará maiores informações, Mas a ocorrência que chegou à redação e também junto ao nosso Raul Maxuyama é que trata-se de uma tentativa de homicídio. O Corpo de Bombeiros segue de forma muito rápida a fim de chegar até o local. Porque nesse momento, Raul Maxuyama, um minuto pode salvar a vida ou então um minuto de atraso pode não ser possível mais salvar uma vida? É, realmente, Marconi, esses homens e mulheres do Corpo de Bombeiros buscam sempre chegar o mais rápido possível nos locais onde foram solicitados. A Nova TV há vários anos vem acompanhando o trabalho desses profissionais, desses homens e mulheres, das equipes médicas. E eles sempre buscaram e sempre buscam preservar essas vidas, salvar essas vidas a todo e qualquer momento. E não é diferente na noite de hoje. Situação preocupante, as informações são que existe um grande número de pessoas acompanhando essa tentativa de homicídio. É um bairro residencial, um bairro importante do município de Nova Friburgo. É claro que existem vários pontos comerciais também nesse bairro. E por isso, né, existem também uma grande movimentação dos policiais militares aqui na cidade. E também é importantíssimo que os motoristas, principalmente, abram espaço para que a ambulância possa se deslocar o mais rápido possível. Porque, por exemplo, nesse caso é extremo. Um atirador atingiu uma pessoa, um homem, no bairro do Prado. E o Corpo de Bombeiros chega muito rápido. Raul Maxuyama, direto do local. Primativo Marconi, situação confirmada e temos um corpo caído na via. Ele ainda se move. Aparentemente é o jovem que sofreu os disparos. Eu agora começo a conversar com pessoas que aqui estão, enquanto os profissionais do Corpo de Bombeiros começam a prestar os primeiros socorros a esse jovem. Existem cerca de três viaturas da polícia militar no local. Existia uma quarta também que já saiu em perseguição ao atirador. Informações de um comerciante que aqui estava, Marconi. É que ele estava dentro do seu comércio, escutou um barulho, uma sequência de sons. Achou que eram fogos de artifício. E ao sair do comércio se deparou com um indivíduo de camisa branca saindo, correndo do local, de frente do seu comercial. E olhando para o lado, um pouco mais à frente, percebeu o jovem cair ao chão e começar a gritar socorro. E dizer que não queria morrer muito sangue no local. E um grande número de pessoas agora acompanham o trabalho do Corpo de Bombeiros com o apoio da polícia militar. Confirmada então as informações do nosso Raul Makussiama e as informações que chegaram à redação da emissora, um jovem foi vítima de um atirador que disparou nove tiros contra ele. O Corpo de Bombeiros realiza os primeiros socorros a fim de tentar salvar a vida desse jovem. Foram nove tiros. As informações que chegam à redação que o atirador chegou, conversou com o jovem, sacou da arma e descarregou nove tiros contra o jovem. Raul Makussiama. Informativo Marconi, todos aqui perplexos com a ação desse atirador. As informações são que esse atirador, após fazer os disparos, saiu correndo a pé. Ele está de camisa branca, então você que está próximo aqui ao bairro do Prado e viu um indivíduo correndo com essas características e puder ajudar a polícia que faça a ligação, que denuncie, que ajude a encontrar esse atirador. O jovem está sendo atendido dentro da ambulância, Marconi. As informações que colhi dos moradores aqui desse ponto é que ele é morador também desse bairro, conhecido de algumas pessoas. E no momento em que os disparos foram feitos, Marconi, existia um grande número de pessoas próximas ao local do acontecido, do fato, da discussão. Essas balas, felizmente, não atingiram outras pessoas, pessoas de bem, que poderiam ter sido, com certeza, vítimas desse atirador. Tendo em vista que há marcas de tiros também em paredes próximas aqui. As viaturas agora saem em busca do atirador, que poderia ter causado um verdadeiro banho de sangue nesse local, uma vez que uma rua depois dessa transversal, nós temos o Colégio Rui Barbosa. Na esquina temos o Jardim Lajinestra, Dante Lajinestra. Enfim, é um local muito movimentado, poderia ter ocorrido um banho de sangue, várias pessoas poderiam ter sido atingidas. Por isso, a polícia precisa dar uma resposta muito rápida a fim de capturar esse atirador Raul Maxuiema. Realmente, Marconi, todos aqui estão preocupados, nunca viram nada parecido. Embora essa seja a terceira situação envolvendo tentativas de homicídio dentro do município, tivemos duas que culminaram com a morte de indivíduos ligados ao tráfico, uma no Parque das Flores e a outra no Alto do Floresta, que envolvia a guerra de gerentes do tráfico, a briga pela gerência do tráfico no Floresta, em uma escada. E agora à noite, essa situação envolvendo esse morador aqui do Santo André, Marconi, ele já foi identificado, trata-se do Lucas da Silva Felipe, conhecido também por pessoas aqui do bairro. E a informação que tem o Marconi é que ele também já tem uma passagem aí ligada à traficância aqui na cidade de Nova Friburgo. Ele está sendo atendido na ambulância, a situação é grave, está banhado em sangue, ainda vivo, porém bastante ferido. E os policiais começam a fazer as buscas aqui no entorno do bairro do Santo André, no Distrito Conselheiro. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o disco e denúncia da polícia é o 2523-4590. 2523-4590, quem puder contribuir com a polícia a fim de identificar o atirador e colocar atrás das grades, porque, sem dúvida, esse homem pode causar um estrago muito grande em nossa sociedade. Aí temos imagens do nosso Raul Matsuyama, dos tiros que acabaram atingindo um local ao lado. Aí, ó, imagens, muitos tiros que poderiam pegar uma pessoa inocente, Raul Matsuyama. Com certeza, Marconi, existem pontos de comércio, existe uma bombone aérea aqui próximo a esse local, onde o atirador fez os disparos, existe um grande movimento de pessoas. Enfim, é uma situação que não deve se tornar comum em nosso município. Nossas polícias têm feito a retirada de muitas armas aí, pistolas, até armas com miralês, como foi o caso recente envolvendo uma oficina de um laboratório, né, de processamento de drogas lá num sítio em Conquista. Isso aconteceu nessa semana também, então foi retirada uma pistola aí da mão de um bandido que era oriundo de Minas Gerais. Então precisamos, sim, apoiar nossas polícias para que essas armas sejam retiradas das mãos desses indivíduos que não demonstram, né, qualquer respeito por outras pessoas e visam, né, essa disputa insana, cruel, dentro de nossa cidade envolvendo pessoas de bem. A espectadora continua acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. A ambulância continua no local a fim de realizar os primeiros socorros ao jovem Lucas, que foi vítima de um atirador alvejado por nove tiros, ou seja, nove perfurações no corpo de Lucas. É uma situação muito difícil em relação à sobrevivência do jovem que luta incensantemente por sua vida. Raul Maxiama. Irmativo, Marconi. Os polícias já estão em busca do atirador. Lembramos que um comerciante passou algumas características desse atirador para os policiais. Eu conversei com o comerciante. Ele disse que aparentava ser um jovem também, usava uma camisa branca. E se você que está próximo viu esse jovem correndo, ou viu esse jovem entrando em algum veículo depois de ter feito os disparos em alguma rua paralela aqui ao local, dessa situação, enfim, desse ocorrido, que anotou a placa do carro, pode passar para os nossos policiais, a sua identidade será preservada. E isso com certeza vai ajudar os nossos policiais a atirarem esse indivíduo, né, das ruas e do nosso meio. Lembramos ao telespectador que essa rua é a Rua Rosa Pieiro, onde ficava a indústria de bebidas de uísque títia. Essa é a rua em que ocorreu a tentativa de homicídio. A gente torce que o jovem possa se recuperar. Segundo informações colhidas com moradores, realmente ele era envolvido com a traficância, mas não era uma pessoa violenta, não andava armado, segundo informações. Então ele se dedicava mais ao comércio ilegal de drogas. Mas a gente sabe que a guerra do tráfico é extremamente cruel, Raul Maxuiano. É, realmente, Marconi, e acaba destruindo aí famílias, jovens, criando problemas para os professores nas escolas, porque esses usuários de drogas às vezes se tornam agressivos, e até os traficantes acabam indo para a porta das escolas para vender as drogas. Então causam um grande problema em nosso município e fazem com que muitas pessoas sofram. Assim como seus pais, essa mãe desse jovem com certeza agora deve estar desesperado, vendo a que ponto chegou o seu filho. Ela se dedicou durante toda a sua vida ao jovem, levando-o à escola, buscando mostrar o caminho do bem, e ele infelizmente se tornou um indivíduo ligado à traficância. E agora passa por uma situação extremamente delicada e difícil. Estamos no hospital Marconi. O Lucas agora é entregue pelos profissionais do Corpo de Bombeiros ao pessoal do Hospital Raul Sertã. Ele ainda respira, mas a situação dele é delicadíssima e muito preocupante. Infelizmente, informações que chegam à redação da Nova TV Canal 14, o jovem Lucas da Silva Felipe não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701, nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br que Deus possa dar força suficiente à família desse jovem para superar essa dor. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho